Música Observador da Economia, Rui Maria de Aroujo, atua a declaração ne relacionou a condição da economia nacional nebeda da Unê, Hakdaçak. Rui Maria de Aroujo explica, que na antina o governo aloca o orçamento geral do Estado, o montante bot para cada ministério, mas bem, lá atua o resultado nebeda concreto. O que é a gestão das finanças públicas? Eficiência alocativa não significa o orçamento geral do Estado, o orçamento geral do Estado tem que alocar para o setor de Sernabê, sai alavanca para a produção econômica. No Nemos, presidente de Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Aroujo Serrano, Ratutan, atua a segura a economia nacional, governo tem que ir a consideração para o setor privado nacional. O investimento dos estrangeiros e do Timor, Lato, Sanulo, e depois de Terrona, Lato, Sanulo, Baracne, setor privado nacional. Sim. E o nome é que te precisa também. Depois de Rola Tepose, emitendo o levantamento de breve, investimento do Timor, setor privado nacional, por volta de 250 milhões de dólares americanos que você quer. E o nome é, mas é o orçamento geral do Estado que você tem que fazer com os projetos, os financiamentos. Recuperação econômica, você tem que fazer com o imposto seletivo, com a taxa do Nego, e você tem que fazer com a recuperação econômica, você tem que fazer com o subsídio de 200 dólares, ou uma caiminha, você tem que fazer com 50 dólares, você está básico para 250 dólares, você tem que fazer com a taxa do Nego, e o momento é que os momentos certos. Também tilamente, a gente vê que se for no Councilから está no ministro, você vai projetar o que não está disco. A situação será muito maior. Por isso não é possível, não é possível sair, entrar no mun goed badly, concordar a introdução do ministro desk school, não é possível. Não é possível. E é possível, não é possível. O consumidor fala para a gente. No fim, a gentelitena pode atingir o objetivo, mas ainda depende de um salão. A gente vai ajudar, sou a gente ajudar lows, O estado é levantado. O estado é levantado no setor peruano nacional agora em 2002. E agora em 2023? O estado é atuante. Em nome do setor peruano nacional, eles declaram que ainda isso são as condições. O estado é levantado. diferente entre levantamento aprovado e a parlamento nacional o levantamento atual a muito dólar americano, bilhão e da vírgula, rito. Leopoldina de Carvalho, Dilma Suzeite, Giamen.